Chubiruba, olha o que eu finalmente consegui encontrar. Meu título de eleitor. Agora, finalmente, eu vou poder votar em... Terezinha! Você tá louco, né, cara? Larga ele, ô puta! Piranha. Você tá louco? Votar em Terezinha, pirô? Oi, gente, mas se ele não votar em Terezinha, Terezinha vai ficar super chateada com ele. Cara, o Verdinando também vai ficar arrasado, cara. Que que é isso? Não, então não tem problema. Eu voto nos dois. Vota nos dois. Não é jogo da velha, não, garoto. Tem que votar numa pessoa só. É, não, aí por esse ângulo você tem até um pouco de razão, né? Faz o seguinte, você vota no candidato dela, mas dá uma mãozinha pra nossa candidata na nossa campanha, que é mais gostoso, eu acho. Tá. Tá. Deixa eu falar uma coisa, não pode, tá? É proibido boca diurna. Proibido? Uhum. E por que você fez ontem à noite minha, hein? Aquilo foi boca noturna. Ah, não. É muita putaria, né?